Mais um caixa eletrônico foi detonado pelos bandidos. Desta vez o alvo foi Itaúna, né? Itaúna foi sacudida, mas daquele jeito, viu? E teve morador que aproveitou o resto da grana que sobrou lá, porque o trem foi tudo pro ar, né? E caiu dinheiro pra todo lado. E o povo foi lá e meteu a mão na grana. E a turma pode pegar cana por causa disso, sabia? Pois é, pessoal de Itaúna, ó. Estas imagens feitas por um morador pouco depois da explosão mostram muita fumaça e os estragos. Eu ouvi dois disparos, estava lá no pochão, lá no núcleo, entende? Os bandidos arrombaram a porta de vidro da Caixa Econômica Federal e colocaram dinamite em dois terminais eletrônicos. A agência ficou destruída. Pensei que fosse um alávio que tivesse caído, que abalançou até as paredes da minha casa. Por volta de três e meia da manhã, a sala de operações de nossa fração recebeu um telefonema de funcionários do setor de monitoramento de alarme da agência da Caixa Econômica, relatando que havia dois indivíduos dentro do terminal de autoatendimento dessa agência. Só que durante essa ligação, antes de encerrar a ligação, o militar já pôde, lá do quartel, ouvir essa explosão aqui na praça. O banco fica na praça Doutor Augusto Gonçalves, no centro, um dos locais mais movimentados de Itaúna. Ao lado está a prefeitura, que com a força da explosão, teve o vidro da porta quebrado. Na mesma praça, fica também a delegacia da Polícia Civil. Uma testemunha viu a ação dos criminosos. Ele relatou que aproximadamente cinco indivíduos encapuzados em um veículo de cor prata, um automóvel de cor prata, possivelmente um ponto, dois deles entraram na agência. Explodiram os terminais e evadiram com dinheiro, inclusive tomando a contramão de direção aqui na praça Doutor Augusto, sentido a rua Melo Viana, aqui na área central. A invasão foi registrada pelas câmeras de segurança da agência e de uma lotérica. As imagens serão analisadas pela Polícia Federal. De acordo com o supervisor do banco, que não quis gravar a entrevista, algumas notas ficaram espalhadas pelo chão e os bandidos não tiveram tempo de fazer o recolhimento. Ainda segundo o supervisor, alguns moradores vieram para o local logo após a explosão e pegaram o dinheiro. Só sobraram duas notas de R$ 100,00 e algumas que caíram no bueiro. A perícia vistoriou o local e recolheu as cédulas. Muitas pessoas acompanharam o trabalho da polícia. Wagner tem 66 anos e mora na cidade desde que nasceu. A gente fica inseguro, né? Como é que a gente... né? Hoje a gente não está podendo andar à noite, hora nenhuma, né? É assalto para todo lado, né? A gente... Está difícil, complicado. A gente fala que o dinheiro está indo ralo abaixo, né? Aí foi bueiro. Maior, né? Cabe mais, porque ralo não cabe. Mas, na verdade, o que acontece é que nós vamos continuar com medo. Quem mora perto de banco, eu creio que vai dormir e, de repente, você pode ser acordado. Ai, estou sonhando. Não. Isso é real. Isso é Brasil. Isso é centro-oeste de Minas. Os bandidos usando dinamite, colocando pregos para furar viatura, armados com, né, trabucões aí, 12, aquela coisa toda, armamento pesado, trancando cadeado de quartel, coloca corrente, esvazia pneu de viatura, às vezes troca tiros com a polícia, fazem de tudo, né? Atravessam carro na rodovia, carreta, colocam de tudo, né? Coisas do Brasil. Nem nos filmes lá do... Nem nos filmes do Stallone, né? Do Rambo, que tinha aquela coisa toda, pá! Hoje em dia, a gente vê isso aqui. Coisa nossa. Até quando, eu não sei. Maldita coisa, né? Os moradores que recolheram dinheiro na porta da agência, se forem identificados, podem responder criminalmente pelo ato. E hoje a caixa ficou fechada, porque não tem nem como, né? Então, se por acaso você precisar, casa lotérica ou então em cidade vizinha, porque não tem banco não, parceiro. Só banco da praça, pra você sentar lá quietinho.